Quatro infrações de trânsito acontecem por segundo aqui em Goiás. O que a gente faz em um segundo, gente? Olha pro lado. Você olha pro lado, quatro infrações. Olha pro outro, mais quatro. Natália Mendonça, o povo anda muito imprudente, hein, minha amiga? Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você. Em um segundo a gente praticamente, ó, pisca. É muito rápido, né? Esses dados foram divulgados pelo Detran Goiás. Foram um milhão e meio de infrações até agora em 2024. As infrações leves, que são aquelas cuja velocidade não excede 20% da permitida, lideram o número de registros dessa modalidade. São um milhão e duzentas mil infrações leves registradas até agora. Os registros considerados graves, que é quando o condutor excede a velocidade entre 20%, mas não ultrapassa 50%, surgem em segundo lugar com 253 mil multas. E a infração gravíssima, que excede em 50% do permitido, possui quase 50 mil infrações. Agora, por que de tudo isso? De acordo com o diretor do Detran, com a análise feita pelo órgão, as rodovias, né, as ruas e rodovias estão em melhores condições, e aí o motorista acelera muito mais, né? Houve também um aumento da quantidade de radares fixos e móveis, ou seja, registram mais infrações. A quantidade de veículos no estado hoje, de quase um milhão e meio, né, 1,4 milhão de veículos em todo o estado de Goiás. Essas multas geraram um valor de 233 milhões de reais. As penalidades por velocidade, a gente faz questão de reforçar, elas acompanham além dos pontos na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação, perda do documento em alguns casos e multas, como a gente acabou de dizer aqui. O pessoal está cometendo bastante infração, com toda certeza. O jeito, gente, é desacelerar, é ir mais tranquilo, é sair de casa mais cedo. A pista está boa, foi recapiada, a rua é onde você mora, onde se costuma passar, a Avenida T9, por exemplo, aí na cara da Record, na frente da Record, toda recapiada, é muito bom mesmo, dá vontade de correr, mas não pode, né? A gente tem que manter ali a velocidade permitida para não causar acidentes e não receber nenhum tipo de multa, né, Manu? Exatamente, Natália, não adianta, né, gente? Tem que ter prudência. Ah, mas é indústria da multa? Não, gente, é indústria de gente que faz coisa errada. Você sabe que não pode parar na esquina, você sabe que não pode parar embaixo da placa de proibido estacionar e nem parar ali naquela, encostar naquela que tem os dois xizinhos. Você sabe que não pode andar falando ao telefone. Tem Bluetooth nos carros hoje, né, Natália? Então, assim, tenta dessa maneira, né, gente? Agora, você sabe que não pode tirar as mãos do volante, você sabe que não pode fazer uma série de coisas, mas faz, né? Passa em cima da ilha, ultrapassa o limite de velocidade, tenta aquele semáforo que tá fechando aí, depois ele fecha e você leva a multa e reclama. Não adianta. Obrigada, viu, Natália, pelas informações.